Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e nesse vídeo já vamos começar aqui com a receita de que Isabela? O que que nós vamos fazer? Isabela já disse o nome aqui. Receita de que Isabela? A gente vai ver Cacau. Gagau. O Isaac tá aqui também que ele quer aprender. E é Gagau de que Isabela? A gente vai ver Cacau. Grande Gagau. Bom pessoal, aqui nós estamos com a receita nova de que, ó, pega aqui a massa de milho, ó, que ela já tá molhada com água, né, para ela dar uma inchada. Aí tem aqui um pouquinho aqui de outro dia e a Beto já pediu para fazer um mingau. Mingau. E os meninos também gostam muito. Bom, viu? Eu dormi com a mãe na quarta. O que? Eu dormi com a mãe na quarta. Ah, você dormiu com a mãe no quarto. Isabela, gente, pessoal, Isabela dormiu a primeira noite sem fralda. Primeira noite da história que ela dorme sem fralda. E foi o que? um grande desafio, né? Ainda acordou de madrugada para ir no banheiro. Mãe dela levou. Mas foi muito bom, né? Ela já estava usando fralda só de noite e hoje foi a primeira noite sem fralda. Fralda acabou, não deu tempo de comprar. E ela dormiu sem fralda, mas a gente conversou com ela. Beatriz acordou de madrugada, levou ela para ir no banheiro. Deu tudo certo. Acordou água de manhã, foi no banheiro também. E ela bebeu muita água de noite. E eu falei, vixe, vai mijar tudo. Mas deu tudo certo. Ela se superou nesse primeiro dia, né? Espero que melhore. Bora lá para a nossa receita. Olha, pessoal, estão aqui fofocando aqui, olha. Bom, pessoal, nossa panela aqui já está no fogo. Fogo. Panela. Aí o que nós vamos fazer? Bota o leite. Nossa receita é muito básica, né? Vai botar o leite aqui, olha. Bota o leite. Aí, ó. Tem aqui o cuscuz. Aí você pode botar também. Deixa eu ver a colher aí. Deixa eu ver essa colher aí, tá aqui. Segura aqui o celular para mim. Mostrando aqui a panela aqui. Será que agora é o meu cameramen? Mostrando aqui. Vou botar aqui esse cuscuz todo. Oi. Oi. A gente vai botar aqui. Tô achando que já bota muito cuscuz. Esse cuscuz? Aqui o cuscuzinho. Como UM... Fala mal. Mal não. Vou botar esse cuscuz todo. Quer fazer não? Deixa eu ver o livro. agora pessoal bota o açuquinha vamos botar aqui uma colher de açúcar e ó e aqui o negócio aqui é mexer ó mexer até cozinhar o cuscuz o cuscuz já tá mole né porque deixa de molho e se precisar de mais um aqui ó como é que ficou aqui ó aí se precisar de mais leite aí você vai acrescentando mas basicamente é isso aqui também você pode colocar uma manteiguinha também para dar um gostinho legal no mingau de cuscuz e cuscuz sempre é bom com a manteiguinha bom pessoal e a receita é simples eu me lembro desse mingau que minha mãe fazia para mim me ensinou fazer eu ainda era pequeno aí eu ficava em casa quando tava com fome ao invés de fazer comida fazia mingau era muito bom problema quando eu ia fazer que o leite acabava aí tinha que botar água dentro da caixinha do leite e fazer render o leite mas é isso aí né hoje a gente pode botar mais leite aí bota olha tô mexendo aqui o mingau tu quer mexer o mingau vamos aí pessoal quer mexer o mingau bora e aí 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 já terminou serviço então desce daí aí Bom, pessoal, como eu falei Eu botei uma mantequinha Ó, já tá começando Cozinha, ó Pensa num trem Forte, pessoal, pra você comer de manhã E rápido de fazer Você tendo a massa molhada Rapidinho e cozinha, não dá aí mais leite É isso aqui Pensa num trem Sadico Aqui é um negócio sadico É um mingau bom Pra quem gosta de massa de meia De cuscuz É mesmo, tem assim Muito sal de Já que ele já tá doidinho pra comer também Já tá esperando ali Ó E aqui é só ir mexendo Quando tiver no pão Pra bem cozinhar Pessoal, se você for fazer essa receitinha Na sua casa Bota aí nos comentários Sempre eu tô lendo aí Eu quero saber Se for fazer a receita Bota aí nos comentários Se já tiver feito Deixa aí pra mim saber também Que você é desse tempo Que fazia um mingauzinho De cuscuz E bora lá Bom pessoal Acabamos de terminar Aqui ó Aqui ó Tá prontinho Cozinhado Bom Ó Aqui Pensa num negócio que rende Pessoal É igual cuscuz E na barriga E na barriga rende mais Essa daí O pai usou aqui Pra pegar uma margarina Guarda aí Isaac A margarina E o leite Aqui o leite Pode deixar aí Que o pai quer essa daí Bom pessoal E é só servir Comer Deixa eu ver aqui O que? O que Isaac? Segura aqui O que? Comprar? Comprar 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 Olha aí pessoal Como é que ficou Está aqui perto Da luz do dia Ó Bom dia Acabou de acordar Olha a cara dela Todo mundo esperando O café Mingau Gagau Gente Bom pessoal Agora estamos aqui Todo mundo na mesa Servido O Isaac já está ali No mingão E aí Isaac Tá bom? Qual a nota que você dá? Você queimou a boca 10 mil 10 mil A mão está ensinando Da Isabela E tu E tu Isabela Está preparada Está preparada para comer? Sim E o meu está aqui Embora lá Bom gente Bom gente A mão está ali Já cuidando Está muito feliz Não Ele disse que lavou ontem louça de noite E hoje amanheceu cheio de louça Só que aí aconteceu uma coisa Ele disse para mim que a cozinha dele E bom gente Já que está almoçando Eu vou aqui Para a cama Vou aqui arrumar a sua cama Vou levar o colchão Lá para a sala E só vai dar tempo de fazer isso Enquanto ele almoça Eu vou Trocar de roupa Para poder levar ele Então vou logo arrumar aqui a cama Depois eu trago de roupa Lá para a sala 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 Bom gente Deu tempo de arrumar o quarto E o quarto das crianças Agora já Vou lá levar o Isaac E a Isabela também vai Bom pessoal Passamos aqui no supermercado Compramos aqui duas coisas sobrecoxa Compramos aqui duas coisas sobrecoxa que estavam na promoção E polpa de goiaba Que é a molosta As coxas sobrecoxa estavam R$5,99 Super barato Amor com o dinheiro ativado Compramos aqui do cricket Comprando as crianças Comprando as coisas sobrecoxa Tava quanto? Comprado 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 É aí, gente. Bora lá. Muito calor. Muito calor hoje. Bom, gente, estamos aqui dando uma passeadinha. Paramos aqui pra chupar um picolé. Mostra o seu. O seu é de quê? Silva. De quê, amor? Ele conversava. E o Isaac? Lá longe. Vem cá. Seu picolé é de quê? Chocolate. Ah, chocolate. Não, tá. Agora é tipo daquele chocolate amargo. Ah. É esse aí, pessoal. Pão picolé, né, amor? Ah, o meu é de cajá, gente. Cajamanga. É bom? É bom. Bom, gente. Pra finalizar esse vídeo, já chegamos em casa e preparamos uma janta incrível. Posso falar que preparamos, né, amor? Preparamos. Preparamos uma janta incrível. Não foi na minha casa, então não foi preparado. E, gente, a amor fez aqui, ó, panquequinha com carne moída. E a Isabela já tá comendo tudo. E aí, gente, a gente tá comendo tudo. E aí, gente, vamos comer aqui agora. Isaac quis comer lá na sala, porque ele tá assistindo televisão. E aí, ele quis comer lá. Vamos comer aqui pra gente descansar. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fala. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. E aí, gente, gente. O que é isso?